Centenas de pessoas protestaram contra o transporte coletivo. Você vai ver as imagens porque está um caos, na verdade, não é? E uma das manifestações aconteceu no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia. Moradores daquele bairro cobraram mais linhas, mais seguranças dos pontos de ônibus. Outro protesto também reuniu várias pessoas no setor universitário aqui na capital. O protesto reuniu mais de 200 pessoas. Os moradores do setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia, estão revoltados com o caos no transporte público. E o problema já é antigo. Há mais de dois anos, poucos ônibus na região. Horas esperando por um. Não tem horário irregular, tirar o ônibus da linha, aumentar... A linha já é antiga, né? Aumentar, tirar o ônibus da linha, crianças perdendo escola, pessoas perdendo trabalho devido a horários. O ônibus, às vezes, passa lotado, não para nos ônibus, não para nos pontos. E quem precisa do ônibus à noite, arrisca a vida neste ponto escuro. O povo está tendo dor de cabeça com o transporte coletivo. Ônibus em duas, duas horas, assalto em cinco, cinco minutos. Tem, agora, ficou tão moderno assaltar que aqui agora se tá assaltando é de carro. Antigamente era de bicicleta ou a pé. Este foi o primeiro protesto, mas, segundo a população, se a situação não for resolvida, novas manifestações acontecerão. Vai ter vários protestos todos os dias, enquanto eles não voltarem a nossa linha de ônibus para o nosso setor. Manifestação com outras 200 pessoas também no setor universitário em Goiânia. As reivindicações eram pelo passe livre estudantil e pelo retorno do programa Ganha Tempo. Os usuários do transporte coletivo também reclamaram da superlotação e demora dos ônibus.